É Woody Allen ou Woody Allen T, T, TV Bula no ar O canal no YouTube da revista Bula Eu sou o hipocondríaco neurótico Demi Luiz e hoje nós vamos falar sobre os 10 melhores filmes do Woody Allen Woody Allen ou Woody Allen como preferire é um artista múltiplo ele é escritor, diretor ator, músico tem mais de 50 filmes no currículo inclusive com atuações para Jean-Luc Godard então escolher entre as suas obras no cinema, já que ele tem muita coisa na literatura também, no teatro é muito difícil inclusive uma das frases mais repetidas por cinéfilos é que um filme ruim de Woody Allen é melhor do que a maioria dos filmes, eu acho isso meio duvidoso, considerando que ele tem por exemplo, filmes como Escorpião de Jade no currículo, que é terrível, mas seja como for para fazermos essa lista tivemos muito trabalho fizemos a seleção esmerada usando computadores da NASA, um conselho de luminatis, templários, a maçonaria e finalmente chegamos em uma lista de 10 títulos que são estes em décimo lugar, A Era do Rádio um filme nostálgico baseado nas memórias afetivas do próprio diretor aqui Woody Allen conta episódios da sua infância é um filme basicamente inspirado em sua própria biografia em que o rádio tornou-se a principal ferramenta de entretenimento das famílias americanas no período pós crise de 1929, ali no período entre guerras é um filme episódico, então portanto obviamente tem momentos melhores do que outros mas de modo geral ele é muito interessante como um todo tem dois episódios que valem ser destacados o primeiro deles a atriz brasileira Denise Dumont interpreta uma espécie de carne Miranda genérica e no segundo a tia de Woody Allen aparentemente é uma história real ela foi passear com um dos namorados ali de carro e tal e começa a escutar rádio e está acontecendo aquela famosa transmissão radiofônica que o Orson Welles fez interpretando para o rádio a guerra dos mundos em que as pessoas acharam que de fato o planeta Terra estava sendo invadido por alienígenas e o namorado acaba saindo correndo do carro e deixando ela sozinha uma cena fantástica uma cena hilária décimo lugar a era do rádio em nono lugar meia noite em Paris muita gente não gosta do Woody Allen ou diz que não gosta do Woody Allen por razões políticas e ideológicas ou seja ele foi cancelado essa história que todo mundo conhece agora outras pessoas falam que não gostam do Woody Allen porque acham seus filmes muito pesados muito intelectualizados e tudo mais eu acredito que o melhor antídoto contra isso seja exatamente Meia Noite em Paris por quê? é um filme recente portanto tem uma linguagem ágil própria para o público de hoje é uma belíssima comédia romântica então se você pretende apresentar Woody Allen para alguém para um jovem para alguém que não conhece a sua obra Meia Noite em Paris é uma excelente pedida até porque dentro desse bojo todo tem alguns extras como por exemplo as paisagens parisienses lindíssimas e também uma discussão muito legal sobre a ideia de nostalgia da Idade do Ouro ou seja aquela questão de que o passado é sempre melhor e fora as participações especiais de Gerald Hemingway Gertrude Stein Picasso Dali e por aí vai então portanto belíssimo filme nono lugar Meia Noite em Paris em oitavo lugar Matt Point ou o ponto final de 2005 no começo do século XXI Woody Allen estava caminhando aparentemente para o seu crepúsculo criativo vinha de uma série de filmes medianos ou fracos até que apareceu um trailer que surpreendeu todo mundo Woody Allen não aparecia como ator ele apenas escrevia e dirigia e o resultado final surpreendeu todo mundo e é exatamente Matt Point que é inspirado não é uma adaptação de Dostoyevsky mas é uma inspiração em conceitos apresentados por Dostoyevsky e também dialoga muito próximo com um outro filme que o Dali fez que vai aparecer nessa lista aqui em outro momento que é Crimes e Pecados e também faz uma releitura de alguma maneira de alguns elementos do clássico O Lugar ao Sol com Montgomery e Elizabeth Taylor então oitavo lugar grande filme sem Woody Allen atuando mas no direção soberba Matt Point em sétimo lugar Memórias um dos grandes ídolos de Woody Allen sempre foi Federico Fellini em vários momentos da sua filmografia ele se refere a Fellini de uma maneira ou de outra e aqui é uma homenagem explícita muita gente considera que esse filme Memórias é uma espécie de oito e meio de Fellini sendo oito e meio de Woody Allen basicamente é que é Woody Allen cansando de ser sexy de que ele já tinha sido consagrado pela academia havia feito Anne Hall depois Manhattan já tinha feito alguns dos seus filmes dramáticos e falou olha vou fazer uma autoanálise da minha trajetória quanto artista e o filme tem tudo isso inclusive conta a história de um assim como oito e meio de um cineasta que se vê acossado tanto por fãs quanto por críticos ambos dizendo não você tem que voltar para fazer filmes engraçados voltar para comédia esquece esse negócio de drama para com isso é um filme onírico um filme confessional um filme surreal aparece até alienígenas mas é sobretudo a autoanálise de um artista Memórias sétimo lugar em sexto lugar Zelig o Jali ele é um artista que é genuinamente ao meu ver genuinamente humilde com relação a sua obra é muito comum ele falar em entrevistas que eu fiz alguns filmes algumas coisas interessantes mas nada do tamanho de um Orson Welles de um Fellini de um Beckman um dos seus grandes ídolos também mas se alguém tem alguma dúvida de que o Jali é um gênio do cinema tem que assistir Zelig porque aqui ele faz o mockmentory portanto um documentário falso ele pega imagens de arquivo e usa muito bem para contar a história de Leonard Zelig o homem camaleão porque o homem camaleão porque ele tinha a capacidade de se transformar naquelas pessoas que ele se aproximava por exemplo ele se aproximava de um homem negro e se tornava o negro ele se aproximava de um homem obeso e se tornava obeso de um índio americano também se tornava um índio americano por quê? porque ele queria ser aceito e a maneira dele ser aceito é se tornar o outro é um conceito muito interessante para trabalhar essa ideia de deslocamento dos indivíduos e ao mesmo tempo de pensar sobre a cultura da celebridade e não é por acaso que o Jali usa de maneira muito hábil depoimentos de personalidades para dar veracidade a sua narrativa por exemplo aparece a lista do Sontag o Sao Belo é extraordinário mockumentary falso documentário do Jali Zellig sexto lugar em quinto lugar o belíssimo A Rosa Púrpura do Cairo que é outro filme do Jali extremamente palatável é uma história muito divertida muito interessante é uma belíssima comédia romântica você não precisa ser um cinéfilo ou um apreciador da obra do diretor para gostar do filme outro filme para ser apresentado ao grande público e conta basicamente a história de uma mulher interpretada por Minha Ferro que vai muito ao cinema durante o período da Grande Depressão como muitas pessoas faziam para esquecer a dura realidade e ela ia assistir repetidas vezes um filme chamado exatamente A Rosa Púrpura do Cairo que é uma aventura bem vagabunda ali e tal e o protagonista interpretado por Jeff Daniels ele acaba percebendo no lance surreal que ela está sempre ali na plateia e ele literalmente sai da tela para encontrá-la e aí a partir disso acontece um monte de desdobramentos uma história de encontros e desencontros enganos e por aí vai belíssimo filme e é sobretudo uma grande homenagem ao cinema em quinto lugar então A Rosa Púrpura do Cairo em quarto lugar o meu Woody Allen preferido Hannah e suas irmãs que não é por ser o meu preferido que é necessariamente o melhor temos que ser justos o Woody Allen resolveu produzir esse filme depois de assistir uma montagem da peça As Três Irmãs de Tchekov ele percebeu ali um grande manancial de inspiração para pensar a Nova York contemporânea então ele trouxe essas ideias de Tchekov para o mundo que ele conhece e é um mundo cheio de personagens femininas fortes é um filme dominado por figuras femininas fortes algo que ele sempre foi muito bom escrever papéis femininos e trazer grandes atrizes para interpretá-las e o Woody Allen sempre dizia que queria escrever um romance só que ele fala que não se sentia capaz disso o que ele fez então? fez um romance filmado ele chama Hannah e suas irmãs exatamente disso de um romance filmado e de fato a estrutura é romanesca de encontros e desencontros muitas questões humanas sendo colocadas de diversas formas em diversos núcleos e tem uma das mais belas cenas da filmografia do Woody Allen quando é lido um poema do E.E. Kamax belíssimo então em quarto lugar Hannah e suas irmãs em terceiro lugar Annie Howe que tem no Brasil é claro esse péssimo título de noivo neurótico noiva nervosa que além de ser de péssimo gosto nem faz sentido com a narrativa já que os personagens nem noivos são mas o fato é que foi com esse filme em 1977 que o Woody Allen deixou de ser um comediante importante do cenário para se transformar em um ícone cultural e mais em um símbolo de Nova York quando na cerimônia do Oscar ele tirou os prêmios de melhor filme e melhor diretor de Star Wars e George Lucas e por mais que eu seja fã de Star Wars foi muito justo muita gente pensa que o Woody Allen sempre colocou Nova York no centro dessa obra isso não é verdade a cidade começou a aparecer como personagem como algo que tem realmente muita força em sua estética exatamente com Anne Hall então nós podemos dizer que existe um Woody Allen antes de Anne Hall e um Woody Allen depois de Anne Hall e o de depois eu posso garantir é muito melhor em segundo lugar Manhattan Woody Allen nunca foi considerado e ele mesmo nunca se considerou um cineasta particularmente técnico o seu forte sempre foi o texto e a direção de atores só que aqui ele faz um filme tecnicamente impecável em todos os aspectos na direção e atuação e no texto que é o esperado mas sobretudo na fotografia e no uso da música o filme é uma verdadeira sinfonia da cidade usando a música de George Gershwin para fazer um retrato de Nova York como espécie de utopia em um registro em preto e branco que é extraordinário e quase o finalzinho ali nós temos aquela famosa cena do Woody Allen falando ao microfone pensando no que é bom na vida porque vale a pena viver e ele faz uma lista de coisas que ao meu entender não é do personagem mas é dele mesmo que inclui por exemplo Groucho Marx Marlon Brando A Sinfonia Júpiter mas ele incluiria o seguinte vale a pena viver porque existem os filmes do Woody Allen e particularmente Manhattan e o primeiríssimo lugar vai para Crimes e Pecados aqui o Woody Allen sem dúvida alguma alcançou seus mestres alcançou Bergman alcançou Fellini alcançou Orson Welles aqui ele produz uma obra de arte perfeita ele estabeleceu um equilíbrio perfeito entre uma comédia amarga e uma tragédia terrível inspirado mais uma vez em Dostoyevsky particularmente em Crime e Castigo ele faz uma reflexão filosófica sobre o silêncio de Deus e mais sobre os olhos acusadores de Deus sobre os seres humanos e como isso afeta a sua moral ele conduz a narrativa de uma maneira extraordinária para uma sequência final em que os dois protagonistas um interpretado por ele mesmo e o outro por Martin Landau se encontram em uma festa e vão discutir o que aconteceu com eles ao longo da narrativa o que está em jogo é a moral de cada um deles a maneira como eles lidam com o transcendente com a moralidade transcendente de um lado nós temos um personagem que perdeu tudo por ter mantido a sua honestidade e o outro por esconder o que fez esconder o grande pecado que cometeu ele conseguiu manter a sua moral diante da sociedade mas ele sabe que por dentro ele está destruído e ele tem que lidar com isso e o que lhe resta é apostar exatamente no cinismo do ser humano exatamente porque o ser humano sabe que ele pode estar sendo observado por Deus mas Deus mantém o seu silêncio tudo é absolutamente genial em Crimes e Pecados então portanto primeiríssimo lugar Crimes e Pecados o melhor filme de Woody Allen e a história acabou por aqui não sei não vai que aparece outra obra-prima Woody Allen do Horizonte nunca se sabe enquanto isso se inscreva no canal